Olá, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês por que que eu não dou entrevista, por que que eu não falo nada sobre a casa, sobre os bens, sobre os imóveis. Porque eu não tenho o que falar, porque se eu falar pra mídia, ela vai escrever exatamente o que ela quer, não a verdade. Eles só querem nos prejudicar, me prejudicar, prejudicar o governo Bolsonaro, a família. A perseguição vai desde 2018, com aquela matéria da Veja, que eu fui a público, desmentiu o que falaram, que Bolsonaro disse ou deixou de dizer. Tô de saco cheio, hoje sou candidata a deputada distrital, malham por causa disso. Me diz o que que eu posso fazer, eu tenho 30 anos de trabalho na política, sou advogada, tenho meu meio, minha fonte de renda, que eu não devo satisfação a ninguém, me descrota, nojenta, tá lá, investigando, a família dele, os irmãos, até a mãe morta dele, me investigando, hoje eu sou casada, eu tenho uma vida com meu marido, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém do que eu faço. Já fui investigada, tô sendo investigada de novo. Merda, o que querem de mim mais? Acabar comigo não vão conseguir, porque o meu Deus é maior, e eu tenho couro de crocodilo. Então, o que eu digo? Gente, essa eleição é decisiva. Eu acredito sim na democracia com o Jair Bolsonaro do governo. Acredito sim no que eu possa fazer por vocês aqui no DF. Agora me respeitam, eu tô cansada, cansada, tô exausta de tanta mentira, de tanto me malharem, a minha, minha família e meu filho. Me esquece, me deixa trabalhar, me deixa viver.